Por essa nem o futuro esperava, toma sucesso Que loucura essa mina, quando joga rabeta Bombo, senta, bomba e pina geral, fica louqueta Que loucura essa mina, quando joga rabeta Bombo, senta, bomba e pina geral, fica louqueta Mas se prepare aí, ela não mostra tudo não Eu sei quando ela rebola, que absurdo de mulherão Mas se prepare aí, ela não mostra tudo não Eu sei quando ela rebola, que absurdo de mulherão Bora no chão, bora no chão, mostra o que faz com esse rabetão Que loucura essa mina, quando joga rabeta Bumbo, senta, bomba e pina geral, fica louqueta Que loucura essa mina, quando joga rabeta Bumbo, senta, bomba e pina geral, fica louqueta Mas se prepare aí, ela não mostra tudo não Eu sei quando ela rebola, que absurdo de mulherão Mas se prepare aí, ela não mostra tudo não Eu sei quando ela rebola, que absurdo de mulherão Bora no chão, bora no chão, mostra o que faço com esse rabedão Bora no chão, bora no chão, mostra o que faço com esse rabedão Bora no chão, bora no chão, mostra o que faço com esse rabedão Bora no chão, bora no chão Mostra o que faz com esse rabedão Isso é ideal Diferente O laboratório do swing Vem, vem, vem com o enderão